família. Mas é difícil mexer na lógica em que, de um lado, se apega ao governo na busca do equilíbrio das contas públicas e, aliás, relaxaram muito nos últimos anos em relação a outros gastos, agora se preocupa, e eu até respeito, no que se refere ao impacto do salário mínimo. Do outro lado, as centrais sindicais lutam por quatro pães a mais, por trabalhador, por dia, e não se discute o que fazer para ver a realidade da lógica do salário mínimo. Se o governo dissesse, não dá para pagar mais, mas podemos reduzir a jornada de trabalho. Não dá para pagar mais, mas vamos investir para que as paradas de ônibus em todas as cidades sejam de qualidade e que o transporte seja feito em menos do que as duas, três horas que um trabalhador leva para ir de casa para o trabalho. Vamos fazer com que os remédios tenham a redução drástica de preço ou fiquem grátis. Vamos fazer com que as filhas dos hospitais, Sador Mozarildo, seja diminuída. Vamos melhorar a qualidade da escola, aonde o filho do trabalhador de salário mínimo vai estudar. Eu tenho certeza que o trabalhador entenderia que vale mais esse pacote de choque social nos bens e serviços públicos do que os quatro pães a mais que as centrais sindicais estão querendo por dia ou nos outros quatro pães a mais que o governo está oferecendo. Menos de quatro. Somando tudo, Sador Delcídio, a quem eu parabenizo pelo dia de hoje, inclusive, seriam seis pães, dois oferecidos pelo governo e quatro oferecidos pelas centrais sindicais. Isso não vai mudar a realidade. E é difícil, Sador, Presidente, convencer as pessoas a romperem a lógica que nos amarra de que salário é só o que vem no contra-cheque, não entendendo que o verdadeiro salário é o que vem da oferta de bens e serviços públicos e que poderiam ser conseguidos por um choque social. A Presidenta Dilma, que tem tanto apego à ideia de PAC, podia fazer um PAC específico do choque social dirigido a compensar o salário mínimo de tal maneira que, mesmo ficando no valor que a atual regra determina, o trabalhador teria uma melhoria na sua qualidade de vida, embora não tanto um aumento no seu contra-cheque. Essa é a minha comunicação inadiável, Sr. Presidente, que eu fiz questão de trazer para que nós possamos, quando aqui chega o salário mínimo, não ficarmos presos à agenda da taxa de aumento, não ficarmos presos apenas ao número de reais que o salário mínimo vai atender. Discutamos isso, busquemos o máximo, mas discutamos tudo aquilo que o trabalhador precisa, que não recebe nem vai receber do valor do seu salário monetariamente conforme o contracheque. É isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar como comunicação.